Na rodovia, as peças da moto e capacete ficaram espalhadas onde o acidente aconteceu. A pessoa que aparece nessa imagem sendo socorrida por uma equipe do SAMU é a dona Sebastiana Saraiva de Aguiar. Aos 70 anos, a idosa carregava no rosto um sorriso fácil e cativante. Dona Sebastiana sempre trabalhou muito para cuidar da família. Ainda nova, a vida retirou seu companheiro e forçou a mulher a ter uma rotina intensa para colocar comida na mesa e alimentar os quatro filhos sozinha. A viúva trabalhou como gari em grupi por 10 anos. Dona Tainha nunca teve vergonha da profissão e sustentou a família com dignidade. Há poucos anos, a conquista de uma aposentadoria trouxe um leve descanso depois de uma batalha árdua. Uma das paixões dela era ir para a igreja, onde agradecia por tudo o que tinha. Dona Tainha era bastante apegada à família. Algumas horas antes de se envolver no acidente de trânsito, a mulher foi para a casa de uma irmã, como já era de costume, quando tinha tempo. Quando decidiu ir embora, a idosa se despediu dos parentes e nem imaginava que seria o último adeus. No caminho, que sempre fazia, ela acabou perdendo o controle da moto em que estava e caiu dentro de uma vala. As pessoas que passavam pelo local ainda acionaram o resgate, mas quando o socorro chegou, já era tarde demais. Os profissionais de saúde ainda tentaram reanimar a vítima, mas a mulher já estava sem vida. A polícia técnica científica esteve no local e a perícia deve apontar o que aconteceu. Depois que foi velada numa igreja, parentes e amigos da dona Sebastiana se juntaram num cemitério em Gurupi, no sul do Tocantins, para se despedir da idosa.